Vídeo rápido aqui pra vocês, hein? Coisa rápida, notícia, por quê? PVU deixou muita gente triste, né? Muita gente infeliz falando que o jogo morreu, não sei o quê. E a gente pode ver que eles estão correndo atrás de manter o jogo, né? Sim, pelo menos eles estão correndo atrás de alguma coisa. E qual que é a notícia que a gente vem trazer pra vocês hoje? Farm 2.6, aqui eles estavam anunciando como seria, mas saiu, tá? O Farm 2.6. E a gente vai trazer um vídeo sobre atualização pra informar vocês, coisa simples, o que que tem nessa atualização, beleza? Curte o vídeo aí. Fala aí, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Elou. E aqui o substaque, o substaque, sei lá como é que fala isso, da Farm 2.6. O que que eles esperam pra Farm 2.6? Eles vão fazer umas alterações no modo fazenda atual e preparar a gente pro Farm 3.0. O que que eles falam? Algumas alterações dessas podem não fazer sentido agora pra gente, mas pro Farm 3.0 elas farão, o que eles falam, né? E qual que são essas alterações? As alterações foram o que? O cap já foi removido, agora você não consegue mais jogar pelo computador, só pelo celular. E o que? Querendo ou não, a mecânica de colheita das plantas foi retrabalhada. Porque legal, ó. Tempo de colheita de todas as plantas reducidas, ou seja, a gente vai ganhar mais LE por tempo. Porque, não sei se vocês sabem, mas desde o começo, o PVU já tem falado que o modo Farm, ele não é o modo que é esperado de ganho do jogo. Ele foi um modo pra preparar as pessoas pro que vinha mais pra frente. Pra você conseguir suas plantas, pra você conseguir fazer suas coisas. Não era o modo de renda principal do jogo, né, pra gente. Era só o modo de preparo. Isso. Então ele ajuda. Ó, o legal disso aqui, ó. As plantas vão ser totalmente removidas depois da colheita, cara. Aqui embaixo tá falando que as plantas cultivadas, elas serão arrancadas após a colheita. Elas totalmente cultivadas. Não sei se isso conta pra NFT, se elas vão ser arrancadas. A gente precisa entender que, de novo, isso é um preparo pro 3.0. Talvez dê pra fazer novas plantas, porém pode não fazer sentido agora, mas vai fazer sentido mais pra frente. Os slots de terreno, eles ainda vão estar disponíveis, né, pro próximo plantio sem resfriamento. Então, se acabou o contador, já começa. Acabou a planta, você já pode pôr outra sem problema nenhum, né? Não, não. Acabou o seu NFT, provavelmente já vai continuar com ele lá e você vai colocar só o vazio. A gente precisa entender o que é isso, né, mas eu não sei. Tem que fazer sentido testando. As sementes, elas não caem mais de plantas. Aí fala aqui que a planta leve será reequilibrada em um canteiro futuro. Entendeu? Não, elas não vão mais dropar sementes. Elas não dropam mais. Se elas vão ser reequilibradas mais pra frente, né? A estufa não vai ser mais vendida também, cara. Não tem mais estufa. O pote grande é removido na loja, os potes grandes em stocks serão substituídos por potes pequenos. Nossa, cara. Eles vão trocar a economia do jogo. Eles estão mudando muito. O que eles falaram, não faz sentido. Eu não estou entendendo o que é essas mudanças. Realmente não faz sentido. A gente precisa testar dentro do jogo. Eu ainda não consegui testar. É só as notícias que a gente está trazendo pra vocês aqui. Que vocês terão noção do que está acontecendo. E uma coisa muito importante, tá? Isso é bem importante. Não dá mais... Vou mostrar pra vocês. Aqui eles falam que a questão de trocar as plantinhas, as saplings, por seeds, está permanentemente desabilitada. Acho que isso é o mais importante. Não dá mais pra trocar as sementes por plantas, por sementes EFT. Não dropa mais seed, não troca mais semente. Plantas agora provavelmente vão ser adquiridas só no Marketplace. Ou quem sabe no Farm 3.0 eles adicionarem. Porque eles estão falando que vão adicionar isso. O craft de plantas, vamos colocar assim. Que é você pegar pedaços de outras plantas. Não sei se vocês vão poder fazer plantas novas. Porra, pessoal. Querendo ou não, eu acho que isso são boas notícias. Apesar que tem pessoas que não vão gostar. Porque entrou no jogo agora. Estava ganhando as centros, estudo. Estava fazendo plantas NFT. Mas querendo ou não, isso ajuda a economia do jogo. Por quê? Você gera escassez de plantas. Tinha muita planta sendo criada todos os dias. Pessoas que tinham sem semples, não sei o que. Ganhava um monte de alie, trocava, comprava. Agora acabou. Até que enfim, porque em umas lives anteriores a gente até falou. Isso devia ter se cortado há muito tempo. Você que reclama de tudo. Que reclama do aumento da conversão, desse negócio. Provavelmente vai reclamar disso também, né? Da troca. Mas pensa. A moeda está se desvalorizando muito. Por quê? Porque muita gente está fazendo muita planta, né? Muita planta. E ninguém compra. E ninguém compra PVU. Porque não tem planta. Não precisa comprar planta no mercado. Porque faz planta toda hora. No máximo compra uma Modern Tree ali que está precisando para fechar o time. Mas ninguém compra planta. Com isso, as pessoas vão começar. Se ver que o jogo está dando bom de novo. Vão começar a comprar PVU para comprar plantas. E a moeda vai ter seu uso e sua queima. Eu acho que é uma boa coisa. A gente talvez possa esperar boas notícias desse jogo. É isso mesmo. Então é isso. Se você gostou dessa informação, apesar de ela estar bem crua, bem mal feita, né? Porque como eles mesmos falaram, muitas informações que eles colocaram aqui não faz sentido no Farm 2.6. Porque tem que esperar o Farm 3.0. Mas se você tiver suas conclusões diferentes da nossa, deixa nos comentários. A gente só trouxe a informação para você que não viu, beleza? Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Ativa o sininho. E é isso. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri